Boa! Esta tem um braço. Ainda boa! Pode ser outra mais afastada. Mais, mais, mais. Acho que essa sentia... Será que isto é só uma sentia na psicóloga? Estou a sentir que tem um bom espaço aqui do lado. Se eu vou atravessar, se vêm no carro, não quero se fazer. Pode pisar à vontade. Sou só da cabeça. De nada, obrigado. Agora vou dar a minha volta. Tchau, tchau.